A grande maioria das pessoas tem dificuldade, muitos de nós temos dificuldade em conectarmos com a nossa essência, com a nossa pureza. Não há silêncio nem na mente, nem nos pensamentos, nas palavras. Então o Braque proporciona esse momento, o momento de nos conectarmos através do olhar dele, conectarmos com a nossa essência, com a nossa pureza. Isso é muito, muito importante. Na minha pretensão em vir cá, é efetivamente entrar em contato com o magnetismo do olhar dele. Pelo que eu percebi, algo se transforma interiormente. Ele toca a alma da pessoa. Foi através do acesso que eu tive à página, despertou-me a atenção e então fui experimentar a ouvir um pouco mais do fenómeno através do YouTube. E parece que é um movimento muito grande, então gostaria de fazer também parte desse movimento. Foi isso. Há dois fins de semana, mais ou menos, a minha mãe costuma comprar aquelas revistas da Zen Energy e não sei o quê. E por acaso estava lá em cima da mesa, comecei a ler e depois havia lá um artigo sobre o Braco. Veio para ver o Braco. Sim. É a primeira vez. É a primeira vez, sim. Ouviu falar e o que é que ouviu? É assim, é um mistério para mim. Venho mesmo experimentar a sensação do olhar. E ver o que é que transmite realmente. Em 2010, no retiro da Índia, no final do retiro, uma mão pôs um leque de cartas e pediu-me que eu retirasse uma carta. E eu retirei esta carta. Li a mensagem, mas não a percebi ou não a senti. Mas guardei a carta até hoje, porque ela teria um significado. O ano passado, no final de 2016, Matias Kerm, torna-me a telefonar. Entretanto, já me tinha enviado uns DVDs do Braco e eu fiz uma análise e até eu percebi porque é que o significado destas duas cartas. A primeira é, tu farás o grande serviço de dar aos outros uma experiência de paz, felicidade e consciência do amor através do poder do silêncio. E a segunda carta é, ao praticar o silêncio, não apenas de palavras, mas de uma completa ausência de pensamentos inúteis e negativos, experimento serenidade e que é tudo a minha verdadeira essência. Estamos todos diferentes, mas todos temos dentro um brilho único. E é isso que ele nos vem mostrar. É que todos podemos ser como ele, simplesmente expressar, ser de uma forma simples, mostrar o que somos. Então, não tenham expectativas, não ponham juízos. Permitam simplesmente abrir o coração e sentir o Braco, ou sentir o olhar dele. A CIDADE NO BRASIL Senti uma sensação de calma, de tranquilidade. e depois quando estava assim a transmitir o olhar sentia-se assim, parecia um arrepio, assim, a percorrer. Depois eu voltava, depois sentia-se um arrepio e isso eu senti, assim, um arrepio pelo... parecia aqueles arrepios da espinha pelo corpo. Pronto, depois uma sentação de paz, claro. Foi como se ele quisesse puxar a dor que sinto na alma. Alguma dor que eu nem sei se conheço, mas parecia que ele era um aspirador. Foi essa a sensação que eu tive. E ao mesmo tempo sentia e cheguei a um momento que me interroguei. Que alma é esta que está tirando a dor do mundo? Foi uma sensação muito grande de paz. Uma energia, assim, uma coisa brutal. Acho que não consigo explicar a sensação, é... Não sei. É, assim, uma luz, uma coisa fantástica, fantástica. Adorei, adorei. É assim, é uns minutos que valem ouro para a vida. Muito bom. Muito calor. Um calor que vinha dos pés e subia e dormia em cima. Eu comecei toda a tremer, a tremer. É indescritível. É muito indescritível. E é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Sim. Não tem mais nada. Sim. Eu gostaria de termos outra vez a oportunidade do Braco, em Portugal, a partilhar estes momentos, talvez não só em Lisboa, porque não em Porto, para realmente dar a oportunidade aos portugueses de sentir esta conexão com a sua essência através do poder do silêncio. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto